Olá, bem-vindo ao Guia de Sobrevivência na Internet. No episódio de hoje, vamos te ensinar como fazer uma live no YouTube. Mas primeiro, para que fazer uma live no YouTube? Neste momento em que estamos passando, eventos presenciais e outras atividades do cotidiano que estamos acostumados, acabaram ficando impossíveis de realizar. Por isso, as transmissões ao vivo surgem como uma ótima proposta de manter eventos, palestras e bate-papos presenciais de forma online. Assim, você consegue manter seu engajamento com seu público e manter ele sempre atualizado com suas lives. E para fazer uma live, o que é preciso? Para lives nesse momento de emergência, caso não tenha um equipamento considerado profissional, como uma câmera e microfone profissionais, você pode muito bem fazer transmissões ao vivo utilizando seu computador, notebook ou seu celular. Basta esses equipamentos terem uma webcam e microfone, o que já vem embutido em quase todos os celulares e notebooks. No caso dos computadores, às vezes pode ser necessário comprar uma webcam com um microfone, mas também é possível usar o celular como câmera e um fone de ouvido como microfone também. Mas antes, é preciso verificar sua conta no YouTube para liberar as lives. Para isso, digite youtube.com.br E digite o número do seu celular. Vão mandar um SMS com um código. Então você digita no site. E pronto, sua conta já está verificada. E agora, como fazer sua live? Primeiro, digite youtube.com. Após carregar a página, clique no ícone que tem no canto superior direito. E agora, selecione YouTube Studio. Nesta nova página, clique no ícone de transmissão ao vivo no canto superior direito da tela novamente. Agora, deixe selecionado na opção webcam. Em seguida, dê um nome à sua live. Agora, selecione a opção pública, se a transmissão for para todos. Ou selecione a opção privada, caso apenas algumas pessoas tenham acesso à live. Depois, você deve escolher entre fazer a live agora ou agendar ela para um momento futuro. E após isso, selecione se o conteúdo do vídeo é restrito para maiores de 18 anos. Feito tudo isso, selecione próxima. Agora, caso queira, você pode selecionar uma imagem para usar de miniatura da live. Você pode tirar alguma foto na hora ou escolher alguma imagem que já tenha salva em seu computador. Agora, clique em transmitir ao vivo. E pronto! Sua transmissão ao vivo começou! Quando tiver terminado todo o conteúdo que tinha para mostrar, basta clicar em encerrar transmissão, o botão vermelho embaixo. Agora, clique em abrir em estúdio. Aqui, você vai poder editar o vídeo, cortar o começo ou final, caso tenha demorado para iniciar a live, por exemplo. Após isso, salve as alterações do vídeo. E por fim, o vídeo estará salvo no seu canal. Para achar ele, vá novamente ao YouTube Estúdio, clique em vídeos e em cima, clique em ao vivo. E pronto! Ali estarão todas as transmissões que você fez. Por hoje é isso, pessoal. Fique atento às redes sociais da PuffPR para continuarmos a nossa jornada na internet. Até a próxima e fique em casa! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto